Presidente, Dona Eva... Dona Eva... Dona Eva... Fica sentada, Dona Eva Não, eu quero te lembrar Que linda... Santa Cruz... Santa Cruz já foi muito lá É... Eu quero te ver... Eu quero te ver... Eu quero te ver... Minha filhota, colégio militar de Brasília A minha deve ano que vem pra lá A imprensa já tá batendo Porque vai, não sei o que... Tem direito por lei, até coisa de segurança É o tempo todo, sabe Toda noite eu oro pro senhor Mas a satisfação é ver que uma imprensa É cada vez mais desacreditada Fizeram uma nota semana passada Minha esposa realiza cultos clandestinos Aqui na casa dela Cada vez pior Não tem o que falar né É... É... Nós estamos confiando Ali Valentina, fica ali perto da Vitória Aqui... Aqui... Cadê a Valentina? A Valentina agora ficou tímida Vem, minha amiga Vem, minha amiga Meu Deus... Calma... Presidente... Por aí... Deixa eu ver aqui... Olha aqui... Eu não conheço... É... Eu pretendo ir ao Ceará Eu vou passar por lá Vai lá... Dá uma olhadinha... Vai lá meu sonho agora pra... Voltar pra terra dele Sim... Que que eu te... Que ano você tá? O sexto O sexto Pode queiver Pode queiver Pretendo tá aqui na Esplanada E na Paulista Boa tarde Eu falei ontem né Estou conspirando bastante A favor da Constituição Esse pessoal é... Vocês são do índio Vou falar também Televista Eles são massa de manobra São usados né São usados né Pessoas do MST também A maioria é usada Estou lembrado né São pessoas que vivem aí de... Desmola e de mentiras da esquerda É É verdade Diz de me tratar aqui do... Tal do Marco Temporal Eu vou explicar daqui a pouco Que é esse... Mas eu acho que isso aí é pra intimidar a gente Não, não vai intimidar não Diz que tem 5 mil Não tem nem mil Não tem... Tem bastante A gente vê pela organização É... Tá sendo bancado por uma ONG Talvez pelo... 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 A gente preserva no mundo ou nossa? É Vê se em Europa... Existe a palavra Mata Silvia ... Por que que eles autorizaram acampar e não deixaram os outros acampar? Que coisa triste né... É um sonho muito grande que eu estou realizando hoje, coisa que eu nunca faço. Eu vim com o meu filho, ele falou para mim, mas a história quer ver. Olha só, só. É lindo meu. Olha aqui, olha. Olha esse aqui é um pequenininho. Pequenininho também, cara? É um pequenininho. Quanto é o meu 50 mil e quanto? É o meu pequenininho. Vai ser 4, né? Então eu vou levar só em Brasília. Vamos botar lá o final do ano do Jubileu. É bonito. Valeu, um abraço. Uma vitória para mim. Uma vitória. Eu sou tão assim, pertinho. É, meu carinho. É uma vitória. Muito grande. Outro dia antes que eu dormia, eu morro com ele. Só vou ter que chegar mais tarde.